Deputado, muito tem se falado dessa crise econômica, de mudar esse cenário que está aí, mas a peça que é votada no plenário, ela envolve tudo isso ou ela trata especificamente dos temas que foram abordados no relatório? Não, a peça é inicial, é de aceitação do processo, não tem um julgamento do mérito, ele dá continuidade. Quem vai julgar o mérito é o Senado, após essa apreciação do que a gente chama de admissibilidade da continuação desse processo de impeachment. Então a peça vai analisar a possibilidade da continuidade do processo, o mérito será avaliado no Senado. Nós temos muita tranquilidade, a deputada Moema tem feito uma missão que inclusive nós devemos parabenizar, ela tem defendido o indefensável e continua lutando bravamente, mesmo vendo ao longo das últimas semanas a base do governo se desmanchar, quando ela diz, ah, o Michel Temer está articulando para poder ter os votos que são necessários, obviamente que o governo está trabalhando muito, tem oferecido cargos, tem oferecido todo tipo de benefício, de maneira inescrupulosa, como de fato tem sido os últimos anos desse governo, que não tem medida de esforço para poder garantir os seus interesses privados e individuais, mesmo em detrimento da população. O que fica claro é que a base, que já era muito confusa, hoje não está dividida, quando se diz dividida, prevê que tem metade para um lado e metade para o outro. Nós temos números aí de um partido como o PSD, que tem 38 parlamentares, tem 28, 29 votos a favor do impeachment, isso não é divisão, isso é praticamente a proporção que o Brasil tem hoje, 90% a favor do impeachment, 10% fora. Então, o que nós estamos assistindo é que existe dentro da casa o sentimento claro que a votação irá acontecer, e a nossa conta é uma conta simples, porque à medida que os outros parlamentares vão vendo que não há como salvar esse governo, eles também vão optar por não se suicidar politicamente, existe lá fora uma população cobrando esse processo. E eu tenho muita tranquilidade quando aqui, em muitos momentos, é colocada a questão do golpe, eu vejo o problema da votação do impeachment constituído dentro da Constituição, dentro dos moldes democráticos, e acima de tudo, nós precisamos, na democracia, respeitar a maioria. E a maioria vai estar dizendo aqui no plenário, como a deputada mesmo disse, eles precisam de mais votos, então o governo está tão frágil, mas tão frágil, que já sabe que a maioria não tem mesmo, e estão preocupados que a gente tenha os três quintos. Eu fico com o meu palpite, nós teremos em torno de 380 votos, e o governo, a hora que passar dos 342, não faz 100 votos.